Daqui a pouco os destaques da edição dessa terça-feira, edição de número 1270 do Jornal do Médio Vale. Tem um folder aqui que eu ganhei do Valdir Girardi, né, do Sabai Nossa Água, Nossa Cidade, Nossa Vida. Folder muito bonito. O folder está sendo distribuído nas escolas, na comunidade? Todas as casas estão recebendo. Me diz o seguinte, questão do lixo reciclado. Vamos falar um pouquinho como é que está o trabalho, a comunidade aderiu, a questão aí da separação do lixo úmido com o reciclado e como é que está? Eu diria que o município de Timbó até é um modelo, né, a nível regional e até a nível estadual, só que ainda eu acho que precisamos corrigir muitas coisas, precisamos ampliar, precisamos melhorar. Não porque a gente gasta, o Sabai gasta dinheiro, nós gastamos em torno de 14 mil reais só em embalagens, ou seja, aquele saco plástico que é distribuído nas residências em torno de 14 mil reais por mês. Isso é muito dinheiro, com custo de 57 centavos cada saco desse, né? E a gente percebe que muitos usuários não usam isso adequadamente como devia ser. Tem muitos que usam para outras finalidades, tem outros que não sei se não sabem, não querem saber o que é de fato reciclável. Então, nós precisamos fazer um trabalho de conscientização um pouquinho melhor. Muitos colocam materiais que não são recicláveis, até colocam animais mortos dentro. Também, né? Até já chegou a chegar a ter gato vivo lá dentro, cachorro vivo, colocaram filhotes lá dentro. Isso aconteceu, isso é triste, um cidadão fazer esse tipo de coisa. Mas chegado a identificar o cidadão? Não, a gente sabe o bairro, mas não a casa, não deu para saber. Na hora que foram esvaziar o saco, tinha animais vivos dentro. Então, isso é lamentável. E hoje, nós temos mais ou menos de 30, em média, de 30 a 40% do saco reciclável não é reciclável. Então, vai para aterro. Então, temos que fazer um trabalho um pouquinho melhor de conscientização. E as pessoas têm que saber a importância disso. Por quê? Se nós conseguimos, quanto mais nós conseguimos reciclar, nós tiramos, quanto mais nós tiramos o lixo da natureza. E economizamos com isso a própria natureza, através da destruição da mata, que vai produzir produtos advindos da natureza, como embalagens, papelão, etc. Então, por outro lado, nós também, nesse nosso aterro sanitário, nós temos servidores, nós temos funcionários, nós temos mais de 30 funcionários lá, sustentando família com o lixo reciclável. Vive exclusivamente disso? Exatamente. Vive exclusivamente da reciclagem do lixo, que é altamente positiva, analisando socialmente. E isso acaba gerando, dentro do município de Timbó, em torno de 36 empregos diretos advindos do lixo. E depois, depois de um certo tempo, quando existe um volume grande, é feito o leilão. E aí, a economia também, com o retorno desse dinheiro, que acaba gerando recursos para o município. E até aquele cidadão que compra esse material, que vai transformar em riqueza. Esse leilão, você está falando, também, de três em três meses, aproximadamente? Depende do volume, porque existe o leilão do papelão, do plástico, dos metais, do ferro, do alumínio, do cobre. Para cada um há um preço diferente? Para cada um existe, existe um preço diferente. E na questão disso, mas há um empate, pelo menos, dá para manter esses 36 empregos? Olha, existe, eu diria que existe uma pequena sobra. Não é muito, por isso temos que melhorar, as pessoas têm que se contizar. Então, com isso, nós economizamos também a vida útil do nosso aterro sanitário, que é a coisa séria. Eu acho que todo cidadão de mães devia conhecer o nosso aterro sanitário, para refletir um pouquinho e trabalhar um pouquinho melhor na questão do reciclável. Nós temos muita coisa reciclável que vai diretamente para o aterro, porque ninguém se conscientiza, ninguém quer saber, acha que isso não é comigo. E se deixa os outros, eu vou resolver o meu problema, jogar no lixo, não vou pensar no reciclável. Isso é lamentável, nós temos que trabalhar para isso, nós precisamos também da imprensa. A questão da vida útil do aterro sanitário, porque o aterro sanitário do bairro Araponguinhas recebe o lixo... De nove municípios. De nove municípios. E aí, o quê? Mais de 18 anos? Ainda dá para... Se nós conseguir fazer bastante reciclado, nós podemos até... Já existe um pensamento que podemos até esticar isso um pouco mais. Um pouco mais. Por isso, a necessidade de nós reciclar de fato e aproveitar e vender esse lixo para quem se interessa, quem produz outras riquezas com esse lixo, gerando a economia no município e na região. Paulinho Giraldi, por exemplo, quem não recebe aquele saco personalizado do lixo reciclável do Samai, ele pode se dirigir até a autarquia? Pode. Será o maior prazer, se alguém, isso significa que alguém está se interessando para reciclar, será bem-vindo e com certeza vai sair com o saco na mão. Me diz o seguinte, é diferenciado? É preto? Cinza. Cinza com a marca do Samai na embalagem. Exatamente. Outra coisa é o seguinte, quem não recebe, então a orientação é procurando. Pode se dirigir ou ligar para o nosso plantão 115, na hora que o carro passar lá, ele pode deixar no endereço. Na questão de prédios, como é que? Deixa na portaria? Prédio é um problema, eu acho que isso tem que ser feito até readequar um estudo nas construções novas, teria que ter um lugar adequado para esse tipo de lixo que hoje não tem. Hoje, nos prédios, pode ver que é lixo, é lixo, não tem uma divisão. Então, ele está pensando em fazer um trabalho junto com a prefeitura, instituir umas normas, que também cada prédio tem uma repartição adequada ao lixo reciclável. É um local próprio adequado para isso. Exatamente. A questão, o que mais se recolhe? Garrafa pet, latinha de cerveja, reciclar veículo? Latinha de cerveja já existe em muitas pessoas que recolhem. E fica, mas isso é bom porque alguém vai fazer um dinheirinho com isso e acaba tirando da natureza. Isso também é positivo. Mas mais as garrafas pet, hoje isso pode ser também levado, botado no reciclável, até aparelhos eletrônicos, existe também alguém que compra isso. Houve casos quando começou esse trabalho de conscientização e trabalho da questão que o Samai começou com o lixo, o recolhimento do lixo reciclável. Tinha gente que abria aquele saco personalizado do Samai e tirava alguma coisa, ou levava para casa, ou levava para vender. E agora? Como é que está ainda? E ainda existe? Existe ainda, até faz um mês atrás, recebemos uma denúncia e a gente mandou o nosso pessoal atrás e até a polícia pegou. Então, claro que é lixo, mas é um patrimônio do Samai que está lá. Exato. Mesmo valendo pouco, mas é um patrimônio. Não é porque o próprio saco já custa R$ 0,57. Exatamente. E mais o reciclável que está lá dentro. Então, o saco tem que estar mais da metade com o reciclável para vender alguma coisa, para a gente ter retorno. Além de nós estarmos limpando a cidade, nós estamos fazendo dinheiro com isso, miserando a economia do município. Dá punição aí, não é? Dá punição, com certeza. É roubo. É roubo. É se apropriar de um bem público. Exatamente. Na questão também de abrir lá aquele saco personalizado lá do lixo do Samai, lá também, às vezes os caras abrem lá e tiram alguma coisa. Isso também, mas aí já estava pior, porque você sabe que são punidos e a maior parte das pessoas, eu vejo na minha rua, por exemplo, o caminhão do reciclável passa de manhã umas sete horas. As pessoas levantam cedo para colocar o reciclável na rua, senão alguém pega de noite, não é? Agora, na questão, existe também um, por exemplo, quando é que a pessoa sabe que o caminhão do lixo do reciclável vai passar? Tem um calendário? Não, existe um calendário, ele é rigorosamente atendido, quase sempre no mesmo horário. Claro que às vezes pode atrasar um pouquinho, mas ele pode variar em torno de meia hora, no máximo, uma hora é a variação desse carro. Passa uma vez por semana, duas vezes? Uma vez por semana, existe um calendário. Um calendário, não é? Está certo, então. Mais alguma coisa em relação ao Sapaio? Não, eu só queria, assim, chamar um pouquinho a atenção, uma reflexão, na verdade, desse Dia Mundial da Água, que é dia 22, de março, foi criado há 19 anos atrás, justamente para conscientizar o mundo, né, dessa necessidade de preservar a água e cuidar mais da água, que a maior parte das pessoas sabem, sabem da importância da água, mas pouca coisa, pouca coisa se faz para preservar. Então, se fala muito em sustentabilidade. Essa sustentabilidade nada mais é do que nós vivemos no nosso ambiente hoje, no caso a água, nós captarmos a água e pensarmos para o futuro, de não prejudicar as próximas gerações que estão vindo aí, que daqui a pouco não tem água. Eu acho que se nós conseguimos, acho que eu tenho certeza, se nós conseguimos preservar daquilo que nós temos hoje, e não prejudicar a natureza, que ela consiga produzir essa riqueza que é a água para a nossa gente, eu tenho certeza que daqui a mil anos ainda tem água em abundância aqui na nossa região, desde que nós sabemos fazer essa sustentabilidade. Aliás, falando em sustentabilidade, Valdir Gerardi, há a questão também de se aproveitar através de cisterna a água da chuva, enfim, para então lavar calçada, usar para o banheiro. Aliás, os prédios modernos, a gente teve a felicidade de projetar o prédio da Câmara de Vereadores aqui em Timbó, na minha gestão como presidente da Câmara, existe já toda a água que a chuva, a natureza oferece, ou seja, é captada para ser usada nos banheiros, nos vasos sanitários, nos lavabos da Câmara de Vereadores. Então, nós já passamos a economizar água aí e aproveitar a chuva, que acaba não comprometendo também a tubulação pública na rua. Dá para se criar uma lei, uma lei municipal, sei lá, então, você que é vereador, vereador licenciado, de o sujeito que está... Eles dizem, ah, mas eu estou pagando, mas está abusando da água, lavando calçada, enfim... Eu acho que não tem uma lei para acabar com esse abuso. Eu até diria hoje, na nossa citação hoje, essa não seria a minha preocupação com o presidente de Samaia. Eu diria que nós ainda temos a água em abundância, não vou dizer que tem que desperdiçar, porque com isso nós temos que pensar na captação, no tratamento, na distribuição, se todo mundo abusa, daqui a pouco nós não temos mais lugar para armazenar água, nós não temos mais condições de tratar a água com qualidade para a população. Mas hoje, nas situações que nós encontramos hoje, nós temos água à vontade. Nós temos hoje, nós temos que corrigir umas perdas que nós temos, nós temos em torno de 30 a 35% da água que nós tratamos, não existe a perda com canos furados, com canos vazamentos, nas casas, então temos uma perda muito grande. Estamos montando agora um sistema lá de fiscalização e duas pessoas com uma trabalhação nessa parte, recuperar as nossas perdas. A questão de hidrômetro tem... Hidrômetro também temos algum problema, enfim, nós tínhamos três servidores que faziam a leitura e a entrega das faturas, mas estamos terceirizando esse serviço para usar os três servidores para cuidar dessa parte. A questão de roubo d'água ali, que ligação clandestina... Também existe, existe, a gente tem pego, a gente tem... É caso de polícia, é roubo, né? A gente faz o laudo, a gente faz o BO na polícia e vai ter que pagar multa e pagar o atrasado e a gente faz o cálculo e serão punidos. Está certo. Eu quero agradecer a presença do Waldir Girard, diretor-presidente de Sabaia. É o seguinte, o Waldir Girard sempre lidou com luz e água, na verdade, trabalhou na Selesc a vida toda. Antes eu era o homem da luz, hoje sou o homem da água. Antes eu não... É, exatamente. Então, sempre teve ali, ligado, água, luz e água, né? 35. Exatamente, qual é a experiência? Você que trabalhou no ramo aí de eletricidade, energia e agora... A única diferença é que a energia dá choque e a água não dá choque. O resto é idêntico. A água dá... A energia dá choque, viu, Cleiton? E a água afoga. O cara se bobear, acaba, né? Mas num caso ali é diferente. Exatamente. Eu quero aproveitar e dar um abraço para o nosso pessoal do Sabaia, que deve estar nos acompanhando aí no escritório. Um abraço para todos vocês. Obrigado. Está certo. Parabéns aí do trabalho aí dos funcionários do Sabaia, fazendo um excelente... Essa coisa, a gente sentiu, não criticando a Kazan, mas desde que a autarquia passou a ser... Passou para o Sabaia, a gente viu aí um grande avanço, um grande progresso e eu tenho certeza que os investimentos também... Ficaram aqui no município. Exatamente. E vão continuar, né? Está certo, então. Valdir Girardi, forte abraço. Obrigado pela presença aqui nos estúdios da JMV TV e espero mais vezes a presença do amigo aqui para a gente bater no passo. Será um prazer. Estamos à disposição do Sabaia. Podemos procurar para quem queira fazer algum questionamento com relação à água ou qualquer outra coisa relacionada ao Sabaia. Estou à disposição. Muito obrigado. Está certo, então. Meu amigo Clayton Bauman, vamos para mais... Tem aquela... Aqui é o seguinte, Clayton Bauman, né? Tem aquela propaganda... Se é Bauman, é bom, né, o Valdir Girardi? Então, nós vamos... Aliás, eu não canso de dizer o Clayton, ele gosta de... Cuca... Cuca... Cuca com linguiça defumada. Já, 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 já. Já comeu? Não, não. Aí, tem umas coisas que... Mas isso é comida para alemão louco, né? É para quê? Alemão louco. Louco. De louco todos nós temos um pouco, né? Está certo. Clayton, vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já, já. Obrigado. 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 Obrigado.